O que é isso que tu tem na mão? Ah, comprei uma chuteira nova, amor. Mais uma? Pra quê? Pra que você compra uma chuteira pra meter gol e dar show, né? A gente precisando de um monte de coisa dentro de casa e tu me gasta com chuteira. Amor, essa aqui vai fazer muito gol e vai dar muito dinheiro pra nós. Confia em mim, fica tranquila, pô. Tá, bora aquecer, vamos lá, vamos lá, rapaziada. Fala, professor. E aí, moleiro, atrasado de novo, cara? Ah, mas hoje foi por uma boa causa. Por quê, cara? Aqui, ó, comprei uma chuteira nova. Pô, essa aí é fera, hein? Estou caro, hein? Pai, caro foi a passagem dela. E, ó, essa aqui vai meter gol, hein? Tá, tá na hora de meter um gol, né? Faz tempinho já. E não fala português. Pô, vi que cortaram a grama, hein, pai? Cortaram, cortaram. Essa aqui é pra gramar do baixo. Então tá, tomara que faça os gols lá. Hoje eu vou meter uns três gols. Bora, bora, bora. Volta, bora. Vamos, volta lá. Abre, abre, abre. Volta, goleiro. Troca a chuteira. Vem. Troca a chuteira. Isso, pega a chuteira. Vamos, volta, goleiro, rápido. Troca a chuteira, troca a chuteira. Vamos, boleiro, rápido. Vamos, boleiro. Para de migué, vamos fazer gol. Vai, vende, vende, vende. Vem, boleiro, vem. Vem, boleiro. Vem, boleiro. Vem, boleiro. Isso, viva, viva, viva. Vamos, boleiro. Volta, boleiro. Volta, vai, tá, chuteira, pô. Ela não faz uma chuteira como antigamente. Vem, boleiro. Sem migué. Vamos, bolívio, viva. Volta, bolívio. Volta, bolívio. Volta, bolívio. Volta, bolívio. Volta, bolívio. Bora, bolívio. Boa. Vamos Boleiro, chega de Miguete, já trocou essa chuteira de novo, é a última hein, na próxima eu vou te tirar do jogo. Nada, 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 nada. Nada. Não foi nada hein, professor. Ô Boleiro, pelo amor de que ele é, que acerta esses pênaltis Boleiro. Já foi, já foi tu. Vamos aí. Tem que pegar meu rapazinho agora Boleiro. Tem que pegar. Tá Boleiro. Tem que é tu Boleiro. Pega. Vem. Vai, 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 vai. Vem Boleiro, volta. Vem Boleiro, vem Boleiro. Vem. Troca a chuteira. Ah, acabou. Vem Boleiro, vem, vem Boleiro. Acabou a chuteira. Traz um gelau, traz um gelau, traz um gelau. Vem, vem. Vem. Ô Boleiro. Ô Boleiro. Tá, não adianta cara, não dá mais, não dá mais assim Boleiro. Ô professor, tem que ir pro clube aí comprar uma chuteira. Mas que chuteira, que chuteira nova, tem que pegar um jogador novo. Vai, vai embora cara, vai embora, vai pro chuveiro. Chega pra ti hoje. Vai, vai, vai. Ô rapaziada, vê se alguém vai fazer algum gol agora aí. As três estão em bom estado. Juntas já fizeram mais de mil gols. O que que tu tá fazendo? Ô amor, tô colocando vender a chuteira na internet. Pra quê? Tu não falou que queria dinheiro pra comprar coisa pra dentro de casa? Ah, tu não conseguiu fazer gol com elas e tá tentando vender, né? Que amor? As duas mais velhas aqui, cada uma tem 400 gols. E a nova só na estreia aí, já fiz três gols com ela. Que não consigo fazer gol. Tu tá me mentindo. Eu não consigo fazer gol. Só não me gê. Que que é isso? Só não me gê. Só não me gê. Que que é isso? Legale.